Acabei de conseguir aqui atacar o maiasauro que estava deitado, o carinha aqui ele estava machucado, então eu aproveitei a oportunidade para abatê-lo E agora ele está aqui ó, derrotado ao nosso lado, a nossa mera carcassinha Eu nem comi, na verdade eu estava recuperando porque eu vim correndo né, para ter certeza que eu ia conseguir pegar ele Eu também escutei alguns gritos de alossauro e também escutei ceratossauro por aqui Então a gente vai ter que ficar bem atento, e olha só a carcaça aqui já acabou Só ficou essa carcassinha aí em decomposição, que não serve para nada para a gente Vamos sair aqui, eu não estou como um espinossauro completamente adulto, a gente ainda está em fase de crescimento Então vamos embora, vamos sair daqui antes que esses alossauros e, ou também né, o ceratossauro, não sei, consigam encontrar a gente Ó, eu escutei alguma coisa aqui atrás Vou por aqui ó Foi aqui para o lado agora Ih rapaz, está mais perto Ó, de novo Ali ó, eu vim cruzando, eu acho que são dois Ih rapaz Eu acho que ele está me seguindo Será que ele está me rastreando? Vou ficar agachado É aqui ó Eu acho que são dois mesmo Pelo menos eu consegui ver a silhueta de um deles Vim passando assim rapidamente Ali ó, estou vendo Ah, está me seguindo galera, está me seguindo, está me rastreando, olha só ele Sabia velho, eu sabia Ele está aqui ó Ah não, vou ter que encarar, não adianta Vou ameaçar já ele Já me ameaçou também, ao mesmo tempo Vambora então, se quer lutar Olha, ele está ali, está olhando Caraca, é um ala adulto véi É um ala adulto Eu não estou totalmente adulto Vai ser complicado Mas vamos tentar Ó, está vindo, está vindo, está vindo Toma Vou pegar Ah, já era Mogi, Mogi Beleza, acertei algumas nele Aí ó Peguei Ah, vem aqui Toma Vou tentar ficar colado nele Vamos ver Aí Caraca Estou até lá um ainda, está de boa Aí, já era Acabei com ele E legal que eu dou um grito, né Para chamar a atenção dos outros alossauros Ué, não eram dois? Cadê o outro? Não, mas o outro não veio atacar Está, está de boa Aí ó Perfeito Conseguimos agora uma carcaça de alossauro Ao qual eu achei, na verdade Que a gente iria ser atacado por dois Mas Era só um Na verdade Vou ter que fazer algum exame de olhos aí, né Porque Parecia que eram dois mesmo Estou com dois sagramentos Ó Escutei alguma coisa Tem alguém aí? Vou ficar só atento Para ver se algum outro alossauro vai aparecer E aí está suave O bom é que Tipo, eu já recuperei ali a minha fome Agora estou com um de sagramento, beleza Consegui recuperar ali Ó Isso foi um diabo, parecia Tá, tem alguma coisa aqui para a direita E alguma outra coisa para a esquerda Que eu acho que é o diabo Que gritou Ó, de novo Eu acho que é, velho Não tenho certeza, mas eu acho que é Tá, vamos ficar aqui agora Descansando E olhando ao redor Recém agora Eu consegui me curar ali do sangramento, né E já escutei Eu acho que Giga Provavelmente o diabo Seratops Poderia estar fugindo de algum predador Quem sabe esse Giga, né Ali tem ele, velho Ai, ai, ai Ele está farejando Mandar minha amizade para ele Eu ia dizer ameaça, né Imagina Eita, eita Calma Já vou gritar aqui socorro Gritando socorro Já estou saindo Já estou saindo Já estou saindo Ali a carcaça, velho Nossa, que isso Ah, tá Ih, eu achei que ele ia me eliminar Não estava nem aí para a carcaça, velho Queria eliminar mesmo Mas não, voltou Nó, que susto, velho No meu coração Ai, que susto Que susto, velho Vou me afastar mais ainda Porque vai saber, né Vai que ele acaba com a carcaça em um segundo Se bem que é uma carcaça de halo Um halo adulto Ó, ele gritou agora Vitória É, canta Vitória aí Só porque eu estou pequeno Senão eu já ia para cima de ti É Vamos andar aqui bem de boa Nadar, na verdade Entre as árvores bonitas É aqui do nosso pântano Vambora Eu ainda tenho muito que crescer E eu vou ter que deitar E recuperar um pouquinho mais A minha estamina Porque eu estou precisando Tive que usar agora Para fugir desse giga Mas de boa Estamos tranquilos Pelo menos a gente está vivo, né Tem que olhar por esse lado A gente perdeu a carcaça Mas não tem problema Tranquilidade Ih, opa Estou precisando de oxigênio aqui Vamos sair da água Vambora Recuperar o fôlego Aqui, já estou bem longe Eu acho É, e eu tenho que me curar um pouquinho ainda Porque eu não estou completamente curado Olha só Ainda estou com Basicamente um, né De machucamento Eu nem sei se existe essa palavra Ó Que bicho foi esse? Foi por aqui, ó Pelo menos esse pântano Parece que está bem vivo Não vou nem gritar Vou ficar quietinho na minha Vamos deixar esse bicho gritar aí Parecia que era o Maia Mas eu não sei Será que é o Maia? Ó, passou correndo Ah, é o Diablo É o Diablo, claro Será que tem outros Diabolos? Porque o outro Diablo Parecia que estava mais longe Pode ser que eles estejam se encontrando Então, na verdade Ele não estava fugindo do predador Eles estavam gritando para se encontrar Ah, faz sentido agora Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Ó, aqui está ele, ó Aqui para o lado Cadê? Deixa eu ver Ali, ó Olha ele ali Mandar amizade para ele E aí, Diablo? Sabia? Está indo para onde, rapá? Está procurando seus amigos? Mandar amizade aqui para ele, né? Porque ele está, tipo, calmo agora Porque eu mandei Porque eu mandei amizade Eu não sei o que ele está fazendo Para falar a verdade Se ele está procurando Ou se ele está só Andando para lá e para cá, mesmo Vamos deixar ele ali Mandar mais uma amizade Vamos embora Vamos fugir Porque tem um giganoto Atrás da gente Não sei se ele vai querer me perseguir Então está de boa Está de boa Porque agora eu já estou mais longe O Diablo está acompanhando aqui, ó É o meu amigo herbívoro E aí, brother? Mandando amizade direto Para ele Tá, vamos embora Chega da brincadeira Acabei de sair daqui do pântano Estamos de boa Até que não andei tanto assim Para poder se afastar O máximo possível daquele giga Estou suaveira agora Estou escutando alguns Psittacossauros Orodromeus aqui em volta Nada que a gente precise caçar Para falar a verdade Até porque a gente não está com tanta fome assim A gente está com fome Mas não muita Suaveira Eu dei uma corridinha de leve E olha só Olha só Tem um ninho aqui, velho Um ninho abandonado aqui Vou dar um grito Vamos dar um grito Só para alertar o que tem em volta Vamos ver Cheguei aqui Parece um ninho de Espinossauro Eu acho até Ou de repente Eu não sei direito Será que ainda é Espinossauro Poderia olhar aqui, né Olha só Aqui não diz status de ninguém E tem 300 de comida ainda Que esquisito, galera Sério, na moral Está aqui abandonadão Não tem nem, tipo O cara nem teve trabalho De incubar Não tem nada Nenhum dinossauro gritou aqui em volta Está suaveira, velho Suaveira Vamos embora Deixar o ninho ali mesmo De repente O dono do ninho volta, né Depois de um tempo Tem 300 de comida De repente estão andando por aí Sei lá Vamos embora Segui reto E já procurar daqui a pouco Algo para a gente se alimentar Eu não queria caçar Pissitaco nem nada Porque São dinossauros pequenos E olha só Começou a chover Maravilha Agora a gente não pode nem usar O nosso faro Nosso nariz fica trancado Mas pelo menos Eu consegui chegar perto De um rio aqui, ó Vamos ver se a gente tem sorte De achar alguma coisa Três dias depois Chegamos aqui na praia Depois de andar Por Bastante tempo Na verdade Eu dei umas paradas Para dar uma caçada Tive que caçar Infelizmente Orodromeus Pissitaco Porque Eu não consegui encontrar Nenhum outro dinossauro Mas falando nisso Agora tem o Xatugossauro Aqui na praia Mas obviamente Eu nem vou tentar caçar ele Até porque Ele é muito maior que eu Pelo menos agora Eu já estou curado Tanto de sede De fome Vou mandar aqui Uma amizade Para o Xant E aí Xantão Ainda está chovendo aqui O Xant me ignorou completamente Está indo embora agora Beleza Xant É isso aí Ignora mesmo Eu vou ir pelo outro lado aqui Eu acho que ele está indo Provavelmente Para as docas dos humanos Ou Quem sabe Para os gêmeos Não sei Pode ser que seja Para os gêmeos Porque geralmente Os herbívoros ficam por lá E as docas Geralmente tem o Taptor É meio chatinho Mas bom Vamos se afastando aqui Ele está correndo agora Vou dar um grito Para ele Olha Ele se virou lá Está olhando para mim Está me encarando Uma ameaça Está bom Beleza Vamos subindo aqui Se enfiar no meio Dessa floresta E bom pessoal E vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês E essa chuva Que não para nunca Ficou chovendo a noite inteira Agora já é de manhã Acredito eu Que deve ser mais ou menos Umas nove horas agora Então Desde Deixa eu ver Acho que era Provavelmente Umas Quatro horas da tarde Quando começou a chover Não parou até agora Mas tudo bem Vamos indo aqui Vamos embora se afastar E valeu a todos Muito obrigado Não esqueça de deixar o seu like Como eu falei Caraca Tem um raio aqui Não foi tão perto Mas foi um raio sinistro Está triste a coisa Vamos se esconder Embaixo da árvore Não queria adiantar muito Mas Pelo menos Para se proteger um pouquinho Valeu então a todos E fui Tchau 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 Tchau